Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe solução no ping E acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser Escolher um servidor com o melhor ping possível e se conectar Simples, rápido e fácil Quer mais? Então é simples Clica na engrenagem e ativa o Turbo Games e o Boost FPS Assim eu quero ver o teu jogo travado, mano cão Esquece, estourado Beleza, espero que não morre de cela Granada de fumaça Quero não, quero não O que é isso, cara? Cuidado com a bang! Fogo no buraco Ela tá largada aí, ó A missão foi um sucesso Fire in the hall Fire in the hall Deu som do ar, velho, ruxado Granada de fumaça Como é que tá morrendo? A missão foi um sucesso Fire in the hall Fogo no buraco Cara, eu pulei na que eu tô com um sucesso Mundo a boca Quando é, cara, quando é Fire in the hall Tá atrasado, mano Você viu o respawn que eu peguei? Respalme bem Granada de fumaça Ele vem todo torto, cara E mata Ficamos Ficamos Onde está atrasado? Onde está atrasado? Ok, ok Fogo no buraco They're coming 99 windows, it didn't happen, I tried to drop It was 90 of them That's why I said that I thought that I was a tech player 1-2-2 Olha a fumaça! Cuidado com seus olhos! Fogo no buraco! Carneiro tem, carneiro tem. Olha a varanda aí. Esse moleque foi querer voltar para as costas. Olha a fumaça! Olha a fumaça! Cuidado com seus olhos! Fogo no buraco! Puxando, 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 puxando! Bom, bom, espé! É um minado aí, cara! Tô mal ganhando! Você bota com o P.P. Caramba, anda, velho! Ah, velho! Tão minado aí, cara! Tô mal ganhando! Você bota com o P.P. Ah, velho! Ponte, ponte, ponte! Vou vencer, vencer, vencer! Vencemos! O Global Risk venceu! Salve, meus queridos! Tá procurando o ZP rápido e mais barato que na Z8? Portal dos Créditos! Basta selecionar a quantidade de ZP, utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra e selecionar uma forma de pagamento. Lembrando que a Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online. Acesse a descrição! Double-fuel! Nossa Senhora, velho! Respechamos! Não vamos perder tempo. Olha a fumaça! Slakin' Bar! Caiu, caiu ali Fogo no buraco Mano, é o mano baiano, mano É muito engraçado Baiano Vou botar mano aqui de África Em Bahia vai ter África Olha o mongolide jogando Olha o africano jogando Cuidado com seus olhos Fogo no buraco Eu bato comigo Mano, esse cara deve ter comeu a varanda aí, sei lá Eu bato aqui na barra Fazem nós o cara disso Faz uma vaquinha pra presentear um amigo sem que você ir Faz uma vaquinha pra presentear eu mesmo Vencemos Vencemos Cuidado com seus olhos Mano, o cara não morre varado não, filho Muito tira Vencemos Mais um Mais um Vencemos Cuidado com seus olhos Fogo no buraco Fogo no buraco Fogo no buraco Fogo no buraco Ué, não é bem não? Bomba na B Falhando São os atributos desse M4 Não, Elixir Não, você não vai comprar essa M4 na tua conta não Vai pro caralho M4 filha do caralho Não vai tá moda não Ah, mano, a conta não é tua Foda-se Não vai comprar essa porra na tua conta não Vai estragar tua conta com essa merda Tô jogando que é a única coisa que tem aqui mesmo Fire in the hole Headshot Mano, fio Sucesso Fire in the hole Fogo no buraco Fire in the hole Sucesso O Blacklist venceu Catapimbas Salve, manio Salve, manio Onde eu compro a low job? Salve, meu querido Basta entrar em contato pelo meu Facebook ou Instagram Para mais informações, acesse a descrição Carampolas, podem copiar Mas o original só existe um IUPI Tchau 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 Tchau